Olá, queridos e queridos do canal Senna Félix, espero que vocês tenham todos bem, estamos aqui com mais um vídeo feito com muito carinho para vocês, e hoje vamos já destacar um filme incrível, que já é um dos filmes mais aguardados de 2023, com certeza vai estar no topo das listas também desse ano de 2023. Eu estou falando de Infinite Pool, o novo filme do Sr. Cronenberg, o homem que nos deu Possessor e é filho de David Cronenberg, o pai do body horror que nós tanto amamos. No filme nós vemos o incauto James, interpretado por Alexander Gosgard, que além de ser irmão do nosso querido Itch, ele esteve na Lenda de Tarzan, ele esteve no Homem do Norte, ele esteve na série True Blood, e ele interpreta esse Jamie que está com sua mulher Anne, interpretada por Cleopatra Carlman, em uma ilha fictícia, paradisíaca, e eles vão acabar se envolvendo em um acidente que vai levá-los a um submundo absurdo, estranho, com uma subcultura estranhíssima, numa espécie de pesadelo kafkiano, que vai cada vez mais enredando, enredando, enredando essas personagens numa espécie de teia de aranha surrealista. Nessa ilha fictícia de La Torta, eles conhecem uma moça chamada Gabi, que é interpretada pela nossa querida Mia Glatt, que ela está com o marido nessa ilha, e eles ficam amiguinhos e vão fazer um passeio, e aí que a coisa vai começar a degringolar. Aí vai acontecer um acidente, e esse acidente vai linkar para outros fatos que vão levar o protagonista James a esse pesadelo kafkiano que eu falei anteriormente, que parece algo que não vai ter fim, e é algo que vai criar todo um momento em que ele entra em um lugar onde tem uma espécie de piscina com um líquido vermelho, meio viscoso, e ele está com a boca aberta, repuxada, tem todo um visual bem cronenbergiano, vamos dizer assim, e a partir desse momento vamos ver delírios visuais de luzes e cores, e uma série, toda uma psicodelia, onde nós vamos ver como desdobramento o surgimento de um metacorpo, e a partir do surgimento desse metacorpo, as coisas realmente vão começar a ganhar tintas surrealistas. na história, o surrealismo ele vai fazer parte da trama como um elemento estrutural, junto com as coisas bizarras, com os estranhamentos, que acompanham todo o filme, toda a jornada desses nossos heróis. A Mia Gotts, maravilhosa, ela está loira no filme, ela agora é a nossa grande rainha do grito atualmente, em caso da trilogia X, né, a marca do medo, seguida do Pearl, e agora o do aguardadíssimo Maxine, então ela dá um toque especial, e ela está com o seu sotaque britânico, carregadíssimo em cena, o que dá todo um charme também à personagem, que é uma coisa bastante interessante. Existe um momento no filme em que as personagens vão usar máscaras monstruosas, e esse uso das máscaras e os desobramentos de uma série de atos que eles vão praticar, estranhos, meio fora do contexto, fora de qualquer coisa, dentro da trama, vai acabar criando também um outro momento em que nós vamos ver esse mesmo maneirismo estético das cores, das formas abstratas, mas meio que encobrindo uma espécie de rito pansexual, muito interessante, tem um efeito erótico bem interessante, e é, e como eu falei, é um rito pansexual, existem homens com mulheres, mulheres com homens, mulheres com mulheres, homens com homens, todo o arcabouço da sexualidade pulsante aparece representada nesse delírio, lisérgico, o filme é muito lisérgico, é muito surreal, com esses maneirismos que ele criou, com essas luzes e cores abstratas, é algo simples, mas que no filme teve um efeito muito poderoso, um efeito narrativo. O filme originalmente ele foi feito com classificação NC17, que é a classificação mais alta dos Estados Unidos, pessoas com menos de 17 anos não podem entrar de maneira nenhuma no cinema, mas os produtores pediram para Neon, a produtora do filme, dar um jeito de cortar aqui e ali alguma coisa, para ficar pelo menos numa classificação R, que é 18 anos, mas pessoas com menos de 18 anos podem entrar com os pais ou responsáveis. A única sessão em que Infinito Pool passou totalmente sem cortes até agora foi a sua sessão de lançamento no festival de Sandans, o que está nos cinemas atualmente é a versão R, tem alguns cortes, mas mesmo assim o filme tem extremos, ele tem uma violência bem carregada, bem rebuscada em vários momentos. Tem momentos em que nessa tal piscina aparecem os corpos, tem um momento que está o rosto do James todo envolto por esse líquido vermelho, ele arregala os olhos, dá um grito, isso é uma cena de um efeito expressionista muito forte, muito bonito, que causa no espectador, além de um estranhamento, um certo fascínio, porque a maneira como o filme vai se desdobrar, sem dar mais spoilers, é o grande mote, é o que vai mover toda a narrativa. Tudo que vai acontecer no filme está nessa questão do metacorpo, de como tudo vai surgir em cena e de como isso vai ser mostrado posteriormente. E os deslimites, a falta de limites desse grupo que acompanha os nossos heróis, liderado pela Mia Gat, pela personagem dela, e tudo que eles vão fazer em cena, há toda uma série de transgressões, há toda uma série de loucuras e coisas absurdas, que eles parecem não ter limites dentro desse lugar, aquela coisa de turistas estrangeiros querendo tocar o terror num lugar exótico do terceiro mundo. O Ingrid Poole, já na primeira semana de lançamento, ele faturou mais do que o Crimes do Futuro, em sua bilheteria total, do tempo todo que teve em cartazes de cinemas. Ele ganhou na primeira semana, ele conseguiu ultrapassar em bilheteria o projeto do pai, que foi feito anteriormente, o Crimes do Futuro. Inclusive temos um vídeo sobre esse filme aqui, do Pernemberg, podem checar, aproveitem, se joguem, vale a pena. É um filme que dividiu opiniões, mas eu gosto muito de ver esse passagem. Embora o ambiente, o filme seja ambientado num resort que seria em algum lugar da Asa, há algumas referências, algumas pistas, tem um momento que tem uma dança indiana, meio típica em cena, há uma certa tropicalidade na paisagem. Embora tenha tudo isso, o filme foi rodado em Budapeste, na Hungria, que aliás Budapeste, a região de Budapeste tem sido usada para muitos filmes, o Midsommar foi rodado nessa região de Budapeste também, na Hungria, e é mais barato também filmar lá, e também foi rodada na Croácia, que eu infelizmente não conheço, mas dizem que é um país que tem paisagens de mar e de lagos e de montanhas muito bonitas. Isso foi muito bem adaptado para o filme, de uma maneira bem inteligente. Eles filmaram dentro da Europa, o que seria mais econômico do que ir para uma locação na Ásia. Um destaque absoluto do filme é a trilha sonora eletrônica do Tim Hecker, é excelente essa trilha sonora, ela sublinha muito bem as cenas, do início ao fim, é impressionante essa trilha sonora, está bem acima da média, mas uma coisa que me chamou muita atenção é a fotografia do filme que ficou a cargo do Karim Hussein. Quem é Karim Hussein? Quem é Karim Hussein? Karim Hussein é o homem que dirigiu no ano 2000 o polêmico, maldito, blasfemo Subconscious Cruelty, que é um dos filmes mais brutais, extremos e polêmicos da história recente do cinema. E ele tem um trabalho como fotógrafo, inclusive o Karim foi o fotógrafo do Possessor, o filme anterior, do Brandon Cronenberg. O que eu poderia até falar muito mais sobre essas questões do corpo, essa proposta de falar de corpo e pulsões do corpo no cinema, que é uma coisa que o Brandon pegou do pai dele e para o David Cronenberg, que tudo vem do corpo. E o Brandon mais ou menos segue essa cartilha. Poderia falar mais coisas, até entraria em uma zona que a política aqui do canal não é dar spoilers, o mínimo de spoilers possível, mas eu acho que o que eu falar mais vai... como é que eu posso dizer? Não vai deixar a experiência tão rica assim. Assista o filme, sem preconceito, se joguem nesse filme, entrem na viagem dele. É puro, é o mais puro cinema fantástico. Então é isso, crianças. Espero que tenham gostado do vídeo. Para quem chegou até aqui e caiu de paraquedas no canal, por favor, se inscreva e dê seu like, que é muito importante. E tem um lance do sininho. O sininho é... se você já clicou no sininho e não está recebendo essas notificações, clique de novo que está com um problema. Outros canais têm reclamado que as notificações não estão chegando. É um problema do YouTube, não é nosso. Se eu pudesse, eu mandaria muitas coisas no algoritmo do YouTube. Mas é isso. Comentem, compartilhem o nosso conteúdo nas suas redes sociais, sigam nossas redes sociais e em breve nos vemos de novo. Tchau! Tchau!